Um homem que fazia parte de uma facção criminosa foi executado depois de deixar o filho na escola no interior de Santa Catarina. Quatro pessoas que fugiram para São Paulo foram presas pelo crime, que teria sido motivado por uma rixa entre facções. Uma câmera registrou o momento em que o homem é executado com 17 tiros na cidade de Indaial, que fica a cerca de 170 quilômetros de Florianópolis. Dois criminosos descem de um carro e disparam contra o motorista de outro veículo que morre na hora. A vítima foi identificada como Marcos Gama Barroso, de 41 anos, conhecido como Marcola. Segundo a polícia, ele era membro de uma facção criminosa do Amazonas e havia um mandado de prisão por homicídio contra ele. Marcos morava em Indaial há cerca de cinco meses. Pelo que a gente já apurou, houve uma ruptura dele com essa organização criminosa e ele migrou para uma outra organização criminosa. O fato é que isso gerou uma briga e ele, consequentemente, vinha sendo caçado. Uma outra câmera mostra que, no momento dos disparos, uma mulher e uma criança de três anos que estavam por perto acabaram atingidas. Elas foram baleadas nas pernas e estão internadas, sem risco de morte. O crime aconteceu por volta das sete e meia da manhã, em frente a essa escola de educação infantil. O homem executado tinha acabado de deixar o filho dele aqui. Essa escola atende cerca de 200 crianças que tiveram as aulas suspensas durante dois dias. A Secretaria de Saúde já foi determinada que escale os profissionais, os psicólogos, para fazer o acompanhamento, porque muitas crianças presenciaram toda essa situação e a Prefeitura vai estar fazendo esse trabalho, disponibilizando esses profissionais. A sua fonte segura de informação, cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Vamos ver.